E no vídeo de Natal desse ano eu vou te explicar um solo muito fácil, o ritmo e os acordes da música Mundo Velho de Tião Carreiro e Pardim. Lembrando que a cifra completa dessa música, a tablatura e o playback da base da viola da introdução eu vou estar deixando disponível no meu blog Stocks Music, o link está aqui na descrição. Então fique comigo até o final desse vídeo para que você não perca nem o detalhe da explicação, vá pegando sua viola e vem comigo! Música Deus fez o mundo tão lindo, só beleza que rodeia Colocando no espaço, lua nova e lua cheia Eis o sol e a luz divina que o mundo inteiro clareia No céu de estrelas paradas, a lua e o sol vacina Olá, eu sou o professor Alex Estouco e toda quinta-feira venho trazendo novos tutoriais de viola caipira e caso você goste desse tipo de metodologia de ensino, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos meus cursos de viola para que você possa conhecer um pouco mais sobre eles. Bem, então vamos lá! A minha viola está afinada em cebolão, Mi maior e o tom da música vai ser Lá maior Bom, então eu vou iniciar tocando o primeiro par solto e vou martelar o dedo em cima da segunda casa da índole do primeiro par para fazer um ligado Após isso eu vou lá na quinta casa, também no primeiro par Na quarta casa, na segunda casa E aí eu vou tocar o primeiro par solto novamente Então todas essas notas no primeiro par, né? Ficou assim Depois disso eu vou fazer uma pestana de Lá maior na casa 5 E tocar três batidas nela, né? Pode ser três para baixo, pode ser para cima, para baixo, para cima, para baixo, né? Tanto faz Então até ali ficou Bom, agora eu vou tocar o segundo par Na quinta casa, fazendo um ligado na casa 7 com o dedo 3 Então eu toquei e vou martelar na casa 7 com o dedo 3 Depois disso eu pego o primeiro par na casa 4 Segundo par na casa 5, toco duas vezes Então ficou assim Depois disso eu vou pegar na casa 5 o terceiro e o segundo par ao mesmo tempo Uma vez E ainda na mesma casa 5 eu vou subir, ó Vai ficar bem fácil de pegar aqui, ó O quarto par na casa 5 e o terceiro par também na casa 5 E aí depois eu faço a pestana de Lá maior E toco três vezes o Lá maior aqui Conforme eu fiz na primeira vez Vou fazer ele completo lento Depois disso tem o Mi com o sétimo Faz uma vez o Mi com o sétimo Já vou explicar sobre o ritmo também, né? Faz uma vez o ritmo nele E volta para o Lá E vai seguir em Lá maior, né? Para começar a música Vou tocar ele uma vez inteiro no tempo normal E no meu buco de 45 cifras com tablaturas digitais Eu vou deixar um card aqui E um link na descrição desse vídeo Para que você possa conhecer um pouco mais sobre o seu conteúdo Dentro dele, além das cifras e das tablaturas Você vai ter acesso a um link E quando você clicar nesse link Você vai se direcionar até um vídeo E nesse vídeo ele vai ter tablaturas digitais semelhantes É essa aqui que você vai ver rodar agora Bom, os acordes da música Eu utilizei o Lá maior de pestana Pestana na quinta casa Ou você pode utilizar esse Lá maior aqui O Mi com o sétimo Foi essa forma aqui que eu estive usando na música Mas pode usar o Mi com o sétimo dessa forma E o Ré Esse desenho aqui que eu acabei usando São apenas esses três acordes O ritmo da música é um cururu Para baixo, para cima, para baixo E abafa E se você gostou desse vídeo Peço para que se compartilhe nas redes sociais com seus amigos Dessa forma essa aula poderá estar chegando até outros violeiros também Lembrando que toda quinta-feira está tendo vídeo novo por aqui Então se você gosta desse tipo de conteúdo Inscreva-se no canal Para não perder nenhuma das novas atualizações que vêm por aí Qualquer dúvida ou qualquer sugestão Comente aí que eu vou estar interagindo com você E eu vou me despedindo por aqui Desejo a você um feliz Natal E um ano novo repleto de sonhos realizados Felicidade e principalmente muita saúde Um abraço e até a próxima Valeu!